Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder a pergunta que veio do Léo, o Léo mandou pelo YouTube. A pergunta do Léo é o seguinte, é mais ou menos uma continuação, eu vou explicar um pouco melhor pra vocês o caso depois que eu ler a pergunta dele, né? Léo disse, Raquel, Pingo ainda tá muito insegura e não aceita nenhum petisco durante os treinamentos. Fico muito preocupado por não saber o que fazer pra passar mais segurança pra ele. Tentar mostrar que eu estou protegendo, só parece alimentar insegurança. Placing em locais que ele não se sente seguro nunca funciona. Acabo ficando mais ansioso que ele e não consigo ter um treinamento eficiente com ele. Ele nunca me obedece, nem no recall, somente faz o que quer e passa insegurança pros outros. Tento controlar os outros com certo sucesso, mas o Pingo sempre me vence. Sempre é o primeiro a latir por tudo. Minha única opção pra tentar neutralizar isso é dar bronca. Mas isso só faz com que ele perca a confiança em mim ou na minha proteção. Perceba que ele não tem confiança nenhuma em mim. Muito desgastante pra nós dois aqui. Alguma orientação pra eu tentar reverter isso? Muito obrigada por tudo sempre. Léozinho, querido, muito obrigado por mandar mais uma pergunta. Só pra vocês entenderem, gente, o Léo tem sete cães, tá? Ele mora numa casa e é um grupo grande. E ele tem trabalhado bastante com esse grupo gradativamente. O Pingo é um dos cachorros mais jovens. Então, o que que acontece aí, né, Léo? Você parcialmente respondeu a sua própria pergunta em alguns momentos aí. Quando você falou que você acaba ficando mais ansioso e você acaba não se permitindo levar os exercícios até o fim. Quando você tem... Primeiro, quando você tem um cachorro que não tem tanto interesse assim por comida... E, na verdade, eu tento tratar isso como regra geral pra todos, tá? Trabalhe a comida do dia nos treinos. Não petisco, não nada extra. A comida do dia, a alimentação dele. Lembre, nessa hora você precisa dessa moeda de troca forte pra que o treinamento com ele seja efetivo, tá? Então, o cachorro muitas vezes não tem interesse em alguma coisa extra quando você oferece porque normalmente ele tá satisfeito e comida não é realmente o lance dele. Então, você tem que realmente potencializar a comida e trabalhar com a alimentação do dia. Com uma coisa que realmente vai fazer falta pra ele, tá? Agora, a pergunta é como que você tá trabalhando? Em que cenários você tá trabalhando o place e aonde você tá tendo mais dificuldade? Quando você fala que você tem mais dificuldade em lugares diferentes, vamos voltar então pros lugares normais na sua casa. Aproveitando agora que você tem um canil pra cada um, você pode pegar ele separadamente com ele. Pegue ele, leve pra casa e vamos fazer um place em casa. Vamos fazer um place de longa duração, tá, Léo? Lembre, o segredo desse exercício é duração, não é momentâneo, é duração. Então, pegue ele na guia, leve e vamos fazer um place longo, tá? Longo. Eu quero que ele se renda. Então, nossa primeira etapa, não se preocupe em pagar o tempo inteiro, tá? Até porque ele já tem uma noção da introdução desse exercício. Como você mesmo disse, ele tá escolhendo não fazer. Ele tá escolhendo não ver você como uma pessoa relevante. Então, você tem que se tornar mais relevante. Esqueça a técnica, esqueça tudo. Põe a guia nele, esteja com ele na guia. Põe ele no place, sente do lado dele. Sente do lado dele e o seu papel vai ser o seguinte. Ele não pode levantar desse quadrado. Não pode tirar as quatro patas desse quadrado. Toda vez que ele tentar sair, você vai pôr ele de volta. Pra você, coloque uma música que você gosta, pegue um livro que você gosta, escute um podcast que você gosta, faça alguma coisa pra que você se torne confortável ali. Vai exigir, como você mesmo disse, talvez muito mais de você do que dele. Ele vai responder pra o que você tá sentindo. As vezes é difícil pro cachorro viver essa relação com a pessoa, mas você precisa ser a fonte dessa energia de tranquilidade. Então, não tenha medo de dar bronca no seu cachorro, tá? Isso pra você e pra todo mundo. Claro que eu preciso que você estabeleça uma relação de confiança. Mas estabelecer uma relação de confiança é deixar claro o que você quer. É mostrar no dia a dia, com atitudes, com o seu movimento, com a linguagem corporal, a forma como você responde as situações que acontecem ao seu redor, que você sabe o que você tá fazendo. Então, ele precisa ver essa segurança de você o tempo todo. E pra isso, você precisa corrigir muitas vezes. Então, não pense na correção, na bronca como uma coisa necessariamente ruim. A correção é um marcador, como o treinamento positivo é de marcadores. Então, da mesma forma que eu quero que você use a comida do dia pra ele, pra motivar ele a estar e continuar numa posição que você quer, que seria deitado no place, a bronca verbal, nesse momento, vai te servir também. Bronca verbal, você pode corrigir ele verbalmente, não. Pega a guia, coloca ele de volta no lugar. Se você tá vendo, vocês todos, né, têm visto os meus vídeos recentes. Eu mostro, às vezes, muitas situações onde a paciência é a chave. Muitas vezes, a repetição é recriar o exercício várias vezes, é trazer o cachorro de volta pro mesmo lugar várias vezes, até que aquilo ali realmente fique claro pra ele. Se você tá lidando com essa situação onde você tá perdendo a paciência, lembra do que eu te falei antes. Se coloque no cenário aonde você não vai ter muita chance de errar, tá? Então, separe os outros, deixe cada um no seu caninho, pegue ele, leve pra varanda da sua casa e comece a introduzir o exercício de novo, como se tudo tivesse começado hoje, mas com uma outra postura diferente. Não fale nada, só use as palavras no momento certo. Você levou ele até o lugar, quatro patas no lugar, place um grão de ração. Levanta de novo, sai e volta de novo, e assim vai. Faça uma pequena introdução, depois coloque ele no lugar e fique com você, com a ponta da guia na mão. Comece a se afastar um pouco, sente um pouquinho distante dele, você vai ficar ali. Muito provavelmente você vai levantar umas cinquenta vezes pra pôr ele de volta no lugar. Mas ele só vai tá na guia, é isso, você vai restringir o movimento, tá? Então quando eu falo de restrição de movimento é, você tem que ficar aqui e pronto, levantou, eu ponho você de volta. Levantou, eu ponho você de volta. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Você vai pagar pra ele quando? Quando ele estiver deitado no place. Então comece a fazer o pagamento ter valor de verdade, tá? A cada grãozinho de ração vai valer talvez aí pra você, numa sessão de uma hora, até você fazer ele se render. Quando ele realmente se render no place, você pode começar a levantar e andar ao redor dele. Não pense agora no place com distância, uma distância muito longa. Pense agora no place com você e ele juntos, numa situação de proximidade. Vocês não precisam estar longe um do outro. Eu quero que você esteja na varanda e ele também. Põe ele no place e vamos fazer o exercício. Pague só no momento certo e não fale nada. Evite conversar. Principalmente quando a gente fica ansioso, inseguro. A gente perde a paciência quanto mais a gente falar pior. É a mesma relação que eu faço de quando um cachorro tá agitado demais, quanto menos ele se movimentar melhor. Eu acho que o paralelo seria esse aí, tá? Você falou que ele... Todas essas coisas que vêm depois disso, né? Essa... Essa falta de relevância que ele vê em você. Ele ser o cachorro que desencadeia essa vocalização toda ao redor dos outros. Então, talvez seja bom você ter enxergado isso agora. Porque talvez ele seja a chave de muitos problemas que você tem aí. Pode ser que ele desencadeie uma série de comportamentos nos outros cães. E se você começar a trabalhar mais, de forma mais firme com ele, isso vai ficar mais claro. Então, lembre o seguinte. Você vai entrar num formato agora onde você vai definir como as coisas vão funcionar. Você é professor, você sabe como é. Então, você define como a sua classe flui. E pra isso, você tem que estar centrado. Então, relaxe. Como eu te falei, tem gente que funciona bem escutando uma música. Tem gente que escuta um podcast. Tem gente que senta e fuma um cigarro. Faça o que fizer você se sentir mais calmo. O importante é você lembrar. Comece esse exercício sem hora pra acabar. Defina um horário que você pode começar com ele. E leve o exercício até o fim, tá? Você pode, inclusive, aproveitar essa oportunidade pra andar um pouco com ele na guia. Na sua própria varanda, tá? Lembre, você falou que ele não te obedece, ele não tem recall. Recall é um exercício que a gente começa primeiro com a guia. Uma guia de um metro e meio, dois metros. É simplesmente, primeiro é andar com o cachorro na guia. Depois é se afastar um pouco, um pouquinho de pressão, trazer ele de volta pra você. Pra depois você ter um recall numa distância maior. De novo, usar a porção da comida do dia vai ser a sua grande moeda de troca. Como ele só vai se alimentar durante os exercícios. Ele não tem mais alimentação no pote. É isso que eu quero dizer sempre, tá? Quando a gente usa a comida do dia, a gente substitui a alimentação no potinho pela alimentação ao longo dos treinos. Então, se ele come três vezes por dia, faça três boas sessões com ele. Uma sessão, pegue ele e ande com ele na guia. De um lado pro outro da sua varanda. Ande com ele na guia. Todas as vezes que você parar e ele parar e olhar pra você, você dá um grão de ração e continua andando. Não pense em comandos específicos nessa hora. Simplesmente faça ele andar junto com você. As vezes a gente foca muito num exercício ou em outro exercício, ou nessa técnica e naquela. Quando as vezes essa base, né? Essa coisa de você materializar melhor um relacionamento mais válido com o animal. É o caminho mais claro, na verdade, né? Então, pegue ele, ande com ele na guia. Ande com ele na frente da sua casa. Volte. Ande na varanda. Volte. Vá até a entrada da sua casa. Volte. Enfim. Faça coisas simples com ele e pague todas as vezes que ele olhar pra você. Você restringe ao espaço dele com a guia. Não deixe ele se afastar demais. Use o nome dele nos momentos certos. Quando ele se distrair, pingo. Vem. Olhou pra você. Pagou. Continua andando. Pagou. Continua andando. Pagou. Continua andando. Então, você pode quebrar três sessões. Sessão com a guia. Uma sessão de introdução de novo de place. E uma sessão de duração de place. Pronto. Você vai ter três coisas bacanas pra você fazer em três refeições diferentes. Mas paciência você tem que ter. Não tem jeito, tá? Segura essa ansiedade. Faça alguma coisa que te distraia. Mas você só vai quebrar essa barreira quando ele enxergar que você tem essa capacidade. Eu acho que talvez esse é o grande lance dos cachorros, né? A gente não consegue mascarar as coisas. Então, eles percebem com muita facilidade quando tem alguma coisa errada com você. Quando você não tá 100% no seu centro. Quando você tá uma desequilibrada, o cachorro percebe. Ah, você não tá no lugar. Então, você não tá no lugar certo. Então, você ainda não tá pronto pra eu te olhar como uma pessoa relevante. Então, é legal isso ter acontecido. É legal você ter percebido. Mas é hora de você começar a trabalhar mais, de forma mais séria com ele individualmente, tá? E não tenha medo de corrigir verbalmente. Quando a gente faz uma correção verbal, não é porque você perdeu a cabeça, porque você tá nervoso ou porque você tá frustrado. É porque simplesmente é o momento de dizer não. Como na vida da gente tem vários momentos que a gente tem que dizer não, na nossa relação com os cachorros, essas situações existem com bastante frequência. Então, quanto mais cedo a gente estabelecer isso, quanto mais claro a gente for no momento certo de discordar, melhor vai ser pro cachorro. Mais claro vai ficar pra ele o que você espera dele lá na frente. Tá bom, Leozinho? Mas é isso. Se você precisar de mais ajuda, me avisa. Pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo também, se quiserem deixar dúvida, pergunta, deixa aqui nos comentários desse vídeo. É sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.